Música Olá, senhores! Dando continuidade à nossa terceira unidade de ensino, hoje abordaremos um novo assunto, tão importante quanto o tema analisado na aula passada, os atos administrativos. A partir de agora, licitações. Com certeza, todos vocês já ouviram essa expressão, licitação. E hoje, nós falaremos um pouco sobre o que é uma licitação, qual o seu objetivo, as modalidades e tipos de licitação, quem deve licitar, dentre outras questões relevantes. Será-se a licitação sempre obrigatória? Ou será que temos situações em que a mesma não é exigida? Veremos tudo isso e mais um pouco a partir de agora. Mas antes, não se esqueçam de terem sempre as mãos, papel e caneta, a fim de que façam as anotações pertinentes e, se for o caso, anotem as dúvidas que precisam ser postadas no fórum de discussão desta terceira unidade de ensino. Pois bem, licitação, meus caros, é o procedimento que vai preparar, legitimar a celebração de um contrato administrativo. Toda licitação precede, vem antes da realização de um contrato administrativo. Por isso, por uma questão didática, nós estudamos o tema licitações e, logo depois, estudamos o tema contratos administrativos. Vamos à lousa. De acordo com Eli Lopes Meireles, a licitação pode ser conceituada como o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para contrato de seu interesse. A licitação tem guarida constitucional e está prevista no artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, exatamente nos seguintes termos. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88 foi regulamentado pela lei 8.666, de 1993, que trata das licitações em geral. Além dessa lei, temos a lei 10.520, de 2002, que trata especificamente da modalidade de licitação, denominada pregão. Essas duas leis são as principais legislações sobre o tema licitação. Bom, observem que a licitação nada mais é do que um procedimento administrativo que deve ser adotado pela administração pública, toda vez que ela, a administração pública, desejar efetuar, pactuar um contrato, seja para a realização de obras e serviços, compra de bens e produtos, ou mesmo para alienar, vender seus bens. Mas, qual seria a finalidade desse procedimento? Qual o objetivo de uma licitação? Por que a administração pública precisa adotar esse procedimento prévio à realização de um contrato? A resposta, meus caros, é muito simples. A principal finalidade, ou objetivo, desse procedimento é dar à administração pública a possibilidade de selecionar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração pública, para o interesse público. Mas, atenção, a melhor proposta nem sempre é a de melhor preço. Veremos isso quando falarmos dos tipos de licitação, daqui a pouco. Querem ver um exemplo? Imaginem que o IFNMG resolva comprar canetas, 10 mil canetas. Observem que a caneta precisa funcionar, deve ser de boa qualidade. Assim, o critério de julgamento de uma licitação nem sempre será aquele que observe apenas o menor preço. Há que se aferir também à qualidade do produto. Outro exemplo. Compra de seringas para um município. É preciso que a seringa tenha uma boa qualidade, que ela realmente sirva ao seu propósito. Esse, senhores, é o primeiro objetivo da licitação, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, para o interesse público. Mas, temos outra finalidade. Vamos à lousa. A licitação não busca apenas selecionar a melhor proposta para a administração pública. Ela também tem o objetivo de concretizar o princípio da impessoalidade, na medida em que dá a qualquer pessoa, que preenche os requisitos legais, é claro, a oportunidade de contratar com a administração pública. Esses são os dois principais objetivos da licitação. Prosseguindo, eu pergunto aos senhores. Quem é obrigado a licitar? Quem é obrigado a adotar esse procedimento prévio previsto em lei? A Lei nº 8.666, logo no parágrafo único do seu artigo 1º, diz o seguinte. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, a licitação é obrigatória aos entes da administração direta e aos entes da administração indireta. Administração direta. Administração direta. Estão lembrados? União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E a administração indireta, por sua vez, são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já estudamos isso. Pois bem, é interessante que os senhores saibam que a licitação possui princípios específicos. Ou seja, todos aqueles princípios da administração pública que nós estudamos se aplicam às licitações. Mas, o artigo 3º da Lei 8.666 traz alguns princípios específicos das licitações. Quais sejam. Lousa. A Lei Geral de Licitações, em seu artigo 3º, diz o seguinte. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e do que lhe são correlados. Desses princípios, e que ainda não falamos, vamos destacar dois. Primeiro, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Como regra geral, o que convoca as pessoas a participarem de uma licitação é a publicação de um edital. Essa é a regra, embora haja exceção no caso da carta convite, que é um instrumento de convocação utilizado na modalidade convite. Vamos estudar. Mas, o importante é que vocês saibam que o edital é considerado a lei da licitação. O administrador não pode exigir nem mais e nem menos do que está previsto no edital. Isso é o que diz o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O segundo princípio específico que vamos falar é o princípio do julgamento objetivo. Esse princípio diz que o edital deve prever de forma clara e objetiva qual será o critério de julgamento, de seleção. Esses critérios também são conhecidos como tipos de licitação e que nós estudaremos um pouco adiante. Prosseguindo, nós dissemos que a licitação é um procedimento e esse procedimento está previsto na lei. Temos diversas fases que, embora não seja o nosso objetivo estudar de forma detalhada esse procedimento, essas fases, é bom que vocês, pelo menos, visualizem esse procedimento. Lousa. A licitação possui as seguintes fases. Primeiro, a instauração, abertura da licitação, que ocorre com a deflagração do edital do instrumento convocatório. Depois, temos a fase de habilitação, que irá verificar os documentos dos licitantes, das pessoas que estão participando. Na verdade, a ideia é analisar os documentos e verificar, como o próprio nome diz, qual licitante está realmente habilitado a participar da licitação. Passamos a classificação das propostas de acordo com os critérios previstos no próprio edital. E, antes de continuar, apenas uma observação. Na modalidade pregão, há uma inversão de fases. Ou seja, primeiro classifica-se e depois é que ocorre o julgamento. Houve essa inversão no pregão por uma questão de celeridade. Após a classificação, vem o julgamento. Depois, temos a homologação do resultado da licitação. E, por fim, a adjudicação, que é a efetiva entrega do objeto ao licitante vencedor. De forma bem geral, essas são as fases de uma licitação. Analisar cada uma dessas fases é algo bem técnico. E, por isso, não vamos aprofundar nesse ponto. Continuando, passamos agora às modalidades de licitação, que são, na verdade, as espécies de licitação. A administração pública, ao decidir realizar um procedimento licitatório, deve escolher uma das modalidades de licitação previstas na lei. Apenas aquelas previstas na lei. Não é possível, portanto, que o administrador crie uma modalidade, nem tão pouco, que faça combinações entre aquelas previstas na legislação. Essas modalidades de licitação estão previstas no artigo 22 da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666, de 1993, sendo que o pregão, especificamente, está previsto em lei própria, Lei 10.520, de 2002. A partir de agora, começaremos a falar das modalidades de licitação, a começar pela modalidade mais ampla, a concorrência. E, antes de iniciar a concorrência, propriamente dita, é importante informar que, quanto às modalidades de licitação, nós tivemos pequenas alterações trazidas pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, fato este que motivou a atualização desta aula. Portanto, eventuais referências publicadas antes desta data podem conter informações desatualizadas dos valores que se aplicam às modalidades de licitação. Ok? Lousa, a modalidade concorrência deve ser escolhida pela administração pública de acordo com dois critérios. O primeiro está relacionado ao valor. A concorrência se aplica aos casos em que o valor de contratação for alto. Se for caso de contratação de obras e serviços de engenharia e o valor for superior a R$ 3.300.000, o administrador deve adotar a modalidade concorrência. Para demais bens e serviços que não forem enquadrados como obras e serviços de engenharia, deve-se obrigatoriamente adotar concorrência quando o valor for superior a R$ 1.430.000, O segundo critério para a seleção da modalidade concorrência está relacionado ao objeto. Há casos em que a lei exige que o procedimento a ser adotado seja a concorrência. Um exemplo, alienação, venda de um imóvel em que a regra geral é adotar a modalidade concorrência por força de lei. A concorrência, senhores, é a modalidade mais ampla. Os prazos são maiores e, via de consequência, costuma demorar um pouco mais. Próxima modalidade, tomada de preços. A tomada de preços tem como critério de escolha apenas o valor. Assim, para obras e serviços de engenharia, deve-se adotar tomada de preços nos casos em que o valor não ultrapasse 3 milhões e 300 mil reais, pois, se ultrapassar, será caso de concorrência. Para demais bens e serviços, deve-se usar tomada de preços nas situações em que o valor for de até 1 milhão e 430 mil reais. Se ultrapassar esse valor, como vimos, deve-se adotar a modalidade concorrência. Vamos à lousa. Bom, pessoal, aqui nós temos os valores para a tomada de preços, já falamos. Outra questão importante da tomada de preços refere-se a quem pode participar dessa modalidade. Assim, podem participar os licitantes que estejam cadastrados no banco de dados da administração pública ou, ainda, aqueles que preencherem os requisitos para cadastramento até o terceiro dia anterior à entrega das propostas. Logo, mesmo que o licitante não esteja cadastrado, ele pode participar, desde que preencha os requisitos dentro desse prazo que acabamos de falar. Próxima modalidade, convite. O convite é uma modalidade de licitação que também é escolhida em razão do valor. Ele vai de zero até o limite de 330 mil reais para obras e serviços de engenharia e de zero reais até 176 mil reais para outros bens e serviços que não os de engenharia. Lousa, aqui na tela temos os valores para o convite e temos ainda dois pontos importantes. O primeiro refere-se a quem pode participar do convite que são os licitantes convidados, que devem ser pelo menos três, os licitantes cadastrados, que com 24 horas de antecedência deverão apresentar uma manifestação de que pretendem participar e, por fim, os não cadastrados e não convidados, mas que realizarem seu cadastramento até três dias antes do recebimento das propostas. O instrumento de convocação do convite, diferentemente das demais modalidades, não é o edital, mas a carta convite. Bom, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula continuaremos a falar das modalidades de licitação. Obrigado pela atenção e bons estudos. e bons estudos.